O primeiro-ministro Rui Maria de Araújo considera sistemas de gestão de finanças públicas e a Timor-Leste, Laura Diek. O primeiro-ministro Rui Maria de Araújo, durante o Timor-Leste e o Kunan, a rua Rui Maria de Araújo implementa sistemas de gestão de finanças públicas. O primeiro-ministro Rui Maria de Araújo considera sistemas de gestão de finanças públicas e a Timor-Leste. E a Seminária Nacional de Centralização no Poder Local e o Ministério de Finanças, a Itara-Klaran, a Terça-Né. Durante o Timor-Leste e o Rio Maria de Araújo, o ensaio é o orçamento, a receita é a recolha e a gasta é a recolha. No fundo, a minha conclusão não é, né? O objetivo do Sernabé, o Estado define e a base é o padrão aceitável internacionalmente. O objetivo é a disciplina fiscal, o objetivo é a eficiência alocativa e a área estratégica. O objetivo é a eficiência alocativa e a operações que as despesas não têm, a transparência, e a gente consegue atingir. O objetivo é também, dados, dados na lei, a tudo que tem a disciplina fiscal. E a gente gasta o sombara aquilo do que a gente recolha. O que é o Rio Maria de Araújo, o Timor-Leste, a bancarrota, a retina, o Rio Maria de Araújo, a Tornulo, a Letra, também a sua predicação, o Ministério de Finanças, o Fundo Petrolífero, a CEROT. Não é, o governo se preocupa com o investimento e o setor produtivo, a CEROT, onde a receita é a alternativa para substituir o Fundo Petrolífero, a CEROT. O Fundo Petrolífero Em 2029, o Fundo Mamacona, depois da aprovação e do Orçamento Ratificativo de 2022. Portanto, o risco para a sustentabilidade fiscal, o Fundo Petrolífero, o precipício fiscal, o Fiscal Clífero, por cima da Alcona, e a responsabilidade do Serviço Macase Lutano, onde a gente pode ter alternativas no meu moço. A Excelência, seu Primeiro-Ministro, colheu o novo público, deixou que ela precisa preocupar, mas vê que pessoalmente discorda, que não tem que ter a responsabilidade política sireniana, como a responsabilidade cidadãs sireniana, a Tahré, ou em Sá, prevê e não é o que acontece. Também não é em relação à sustentabilidade nação uniana e Tahré. Tira a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais e a Fulano de Outubro, Tinha Né, Minas e Campo, Bairro Undan, desmatela cá, la haloona, produção. Agostinho da Costa, Xemén.